...sobre ciclismo, hoje você vai ver que o mundo do pedal atrai cada vez mais gente. Na semana passada você viu que a arte do pedal está em alta, mas vai além do hábito de ir ao trabalho de bike ou do passeio de final de semana. Cada vez mais amadores estão em busca de diversão nas competições. Um exemplo. Meu nome é Jack Bragg e tenho 29 anos. Eu sou nova no motobike, mas eu estou aqui para mostrar para vocês que nunca é tarde e não podemos desistir. Mãe de uma menina de 13 anos, ela entrou há um ano no mundo das provas e já fez um dia. Conhecida por todos, sorriso fácil, não mede esforço. Olha só o treino básico de subir. O treino é mais buscar o pessoal que se troca mais frequente. Mas ela tem que suar para manter o foco. Então as pessoas acham que eu treino dia em noite, dando a discreta, sei lá. Mas não é assim que eu estou sendo. Então minha vida é muito corrida. A Jack trabalha em um escritório, um chiqueiro. Mas a hora do treino é sagrada. Eu colo com paixão mesmo, para gostar. E o treino, que nem é que eu sei, né? Vamos acompanhar uma segunda-feira. Um dos dias mais corridos. Na verdade, ela sai do trabalho, faz uma transformação. Sai a roupa social e entra a Jack Ciclista. 40 minutos até o quartel do Boqueirão. Nova troca, a sapatilha pelo tênis e 5 quilômetros de corrida. Próxima etapa, academia. Vamos ver. Tivemos que trabalhar agora. Abdômen, costas. Ai, braço não. E no restante da semana, mais treinos de bairro. Mas na realidade, tudo isso é... Minha qualidade de vida. É o meu hobby, é o meu prazer. Além de aparrotar a casa com troféus, Jack passa uma mensagem simples e direta. Não é porque você é mãe, não é porque você é esposa, não é porque você trabalha fora, que você vai deixar de fazer as coisas que você gosta, porque dá um jeito. Tá aí, essa é a Jack. Um exemplo que representa muita gente que se diverte, se distrai e não deixa a loucura do dia a dia bater. E não é só isso. Tem mais na semana que vem. Vamos conhecer uma prova de bike na Serra da Graciosa. Tem sofrimento, mas boas paisagens e parcerias. Sexta-feira que vem. É o pedal em movimento aqui do Globo Esporte. Tá vendo aí, né? Agatha e Bárbara.